Música E galerinha, aqui quem tá falando sou eu, o Brendo E hoje galera, eu vou estar ensinando para vocês como editar um intro Um intro Como editar Então, eu vou deixar os editores aí na descrição do vídeo, que eu tenho dois O Headmaster, que é esse Tá sapalhando, sai E também eu tenho o PowerDirector Que é esses dois Então, primeiro de tudo, vocês vão... Pera aí Sai Vocês vão aqui no Youtube Aí vocês vão pesquisar Intros no teste Intros no teste Aqui ó Aí você pode estar pegando qualquer uma intro aqui, que não tem nome Eu peguei uma intro Pode baixar qualquer uma Baixa também pelo SnapTube Também vou deixar no link na descrição Apaguei, ele tá na memória Depois eu vou mostrar pra vocês Então Eu peguei uma intro Sem meio que toque Tipo, sem música Foi sem música Aí se ela é sem música E sem nome Eu vou editar mesmo pelo PowerDirector Eu preciso de dois editores Porque o Headmaster tem o jeito dele, né? Tem alguns vídeos que não pegam nele Tem alguns vídeos que pegam Então Então Essa intro que eu baixei Não pega nele Então eu vou usar no PowerDirector Vocês vão aqui, né? No No projeto Eu não vou colocar o nome, né? Vocês não vão Vocês vão Aqui no SnapTube, né? Quando vocês baixarem Vocês vão pegar aqui Deixa eu ver se é o certo É o certo Aí vocês vão apertar em OK Olha, a intro foi essa que eu baixei Deixa eu aumentar aqui Não tem nenhum volume Só Só Vocês Estão vendo aí Não tem volume Tá vendo? Não tem nenhum volume Vocês estão ouvindo uma musiquinha, galera? Não é daqui, tá? É de um salário de minha prima lá Que eu tava ouvindo uma música Tá ouvindo aí? Olha, é da minha prima Então, peraí Que eu fiz um negócio aqui Ó Então Eu fiz Ó Depois disso Não dá de tirar isso Que você tem que pagar Entendeu? Não tem como Ah Ah, não tirei não É porque eu tô acostumando com outro Sai Ok Então, galera Ó Deixa eu rolar aí, ó Tá de boa E o que é que vocês vão fazer? Eu vou deixar também o link da descrição da música Ou É Da música aqui, ó Vocês vão vir aqui Da Tube Audio Essa aqui, ó Essa aqui, ó Aqui, ó Depois você já corta e escolha essa parte aqui, ó De trás Aí vocês vão, né Fazer isso aqui E Ok Aí vai ficar assim, ó Aí depois, ó Depois disso, você já vem aqui Corta e joga essa parte no lixo Depois você também pega essa, corta e joga também Essa parte no lixo Aí é ok Vocês colocam Olha, ó Acho que ele se estenda assim, ó Viu? Aí depois disso, você coloca em produzir vídeo Vocês vão em produzir vídeo Daí vocês vão aqui, ó Só vai na galeria ou no cartão Vou colocar aqui o nome Vou tirar Agora eu vou colocar Vamos ver Intro Vou colocar aqui minha intro Peraí Intro Intro Ok Depois eu vou colocar no SD, né E vamos lá Produção Vamos tirar Deixa eu ver se dá Oi Ok, galera Vai instalar Vai rápido, né Porque é um vídeo meio curto Aí não tem muitos megabytes Por isso que vai meio rápido Então, já foi É muito rápido É Já fiz isso Então Olha como ele é Ele já é um Ele é um dos melhores editores que eu já vi O pobre diretor e ele Aqui, ó Eu já fiz alguns Se você já pode ver Aí eu já vi aqui no pobre diretor Que já vai tá assim, ó Seguinte, olha Que aí já vai tá assim, ó Ok Aí vocês já vão em camada e colocam em texto Aí vocês colocam o nome do seu canal Eu vou colocar o meu aqui Hum Ok Menino, calma Aí vocês vão crescer, né Ok Vou colocar o tipo da letra O tipo da letra Eu sempre escolho essa Vocês podem escolher Da suas preferência aí Eu vou escolher essa Ok Aí eu vou colocar a cor Pernada azul Aí agora, galera Esse aqui é as animações É Desse aqui Que tá vermelho Até esse aqui Ó Esse aqui é como vai iniciar Como ele vai aparecer Ele não tem que aparecer assim Do nada Ele vai aparecer com estouro Qualquer outro Eu vou escolher o estouro Ok Aí depois A expressão É Meio que quanto vai continuar Como vai ficar Vai ficar assim Piscando Assim O que eu mais achei loucão Foi esse aqui Esse aqui loucão, ó Esse forte aqui Esse anel aqui E o que eu mais achei legal Foi o flutuante Foi o flutuante, ó O flutuante Esse aqui Esse aqui é borrachas Borrachadas Esborrachadas Mas eu prefiro esse aqui, ó Sempre escolho esse E aperte em OK Aí depois vocês vão afastar Aqui, ó Afastar a animação Quando ele vai embora O que é que vocês vão fazer? Vocês vão Vocês podem colocar qualquer um, ó Desar pra cima Desar pra baixo Giratória Giratória também Diminuir Ou aumentar Eu vou em diminuir Porque eu achei legal Então, olha Aqui já tá feito, ó Depois disso Vocês já vão aqui Na metade Vocês cortam Bem nessa parte aqui, ó Aí eu vou cortar Porque aí Olha Ficou até que é legal Olha aí, ó Eu esqueci uma coisa Tem que tá um pouco A mais Assim Porque Pera Um pouco a menos Aí Parece que tá demais Mas não Tá no mesmo lugar Pô Viu? Aí vai ficar mais ou menos assim, ó Quando terminar Olha aí Pronto Então Aí depois disso Vocês vão aqui Nesse negócio aqui Em cima desse Medio aqui, ó Em cima Tipo no Esqueci o nome, véi Aqui, ó Vocês vão clicar aqui, ó Do lado dessa lixeirinha aqui, ó Esse botão aqui Aí ele vai aparecer bem aqui, ó Vamos ver como é que ficou Bora ver se ficou bom Ó Tá bom Ok Então depois de vocês vão nesse Negocinho de enviar aqui Vocês apertam nele Aí depois vocês vão em Peraí Obrigado Oi Peraí Aqui é pra enviar pro YouTube Aqui pra enviar pro Facebook Pro Google E outras coisas, né Aí Vocês vão clicar aqui Guardar vídeo na galeria Pra quando você quiser usar Não vai aparecer esse negócio Vocês vão apertar Não, obrigado Compartilha com marca da água Olha Você pode colocar Em alta definição É que é meio que Acerca De 3 megabytes Que vai dar A enviar vai ser boa Aqui não vai ser tão boa Mas também vai dar pro gasto, né Que vai custar 1 megabyte Por isso que eu sempre coloco essa Pra não dar muita memória Calma Ela é bem rápido Não precisa nem cortar Dá um corte Aí 2 segundos 1 segundo Acabou Ok Depois disso O do PowerDirector E aqui É editado Nos dois Olha aí Vou até mostrar aqui pra vocês De novo Eu gostei Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiveram gostado Não se esqueçam de apertar no gostei E se não tiveram Aperta também, né E Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo E Tchau